O xote, o xote das meninas, tá? Eu vou ensinar e vocês poderiam, por gentileza, dar aquele like aí, largar de ser só zoiudo, sapo zoiudo, dar like aí, apoia a minha campanha, apoia-se, dá um jeito de tocar, né? Sim, o xote das meninas em Dom Maior é uma super lição de harmonia, tá? Ah, acho que espero poder prosseguir as lições, quando eu falo de linguagem musical, pra gente poder entender, é linda a harmonia dessa música, ela é tão perfeitinha, sabe? Bom, quando chega a hora do xote, que é o começo, ela fica só fazendo recitativo, assim, né? Não tem nenhuma marcação rítmica, é o seguinte, tem dois tempos, um, dois, um, dois, um, dois, o polegar nem toca todas as cordas, é como se ele só tocasse assim, ó, de levinho. Agora, no segundo tempo, eu desço esses dedos, então, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, Quem vai fazer o é lá, só quer mais, peraí, então, no começo tem um recitativo, né? Manda, caro, quando for loura na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão, toda menina que enjoa da boneca, é sinal de que o amor já chegou ao coração. Meia comprida, não quer mais, sapato baixo, vestido bem cincado, não quer mais vestir de novo. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor, em examina, chamando o pai de lado, e diz logo, insurdina, que o mal é da idade, E que pra tal menina, não há um sobremédio em toda medicina, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Pense na professora, apoia-se um jeito de tocar. Boa noite!